Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, e que esteja na santa paz de Deus. Bom, meus amores, desculpe aí. Como sempre, a maioria dos meus vídeos sempre vão estar um fundinho aí, sabe? É uma vozinha de uma criança que é abençoada. É o beijo, minha gente, que tá aqui. Eu tô aqui tentando hoje gravar um vídeo de uma resenha, que é dessas belezuras aqui, né? Que eu recebi da Muriel. Eu já usei três vezes esse kit. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês, ou melhor dizendo, eu vim aqui dizer o que é que eu achei desse kit da Bambuliz. Então, se você ainda não é inscrito, se ainda não é inscrito aqui do canal, gente, se inscreva pra estar se ajudando aqui. Clique no sininho para ficar bem informado de tudo, gente, pra você poder estar sempre assim recebendo as notificações dos vídeos que eu solto. E você que já é inscrito, gente, continue curtindo. Comente aí nos meus vídeos e vamos que é a resenha do kit da Bambuliz. Bom, pessoal, eu vou começar logo aqui falando do shampoo. Lógico, né, que o shampoo é o primeiro de tudo que a gente faz no processo de uma lavagem do cabelo. Aqui tá o vasinho que eu recebi. Esse aqui tem a tampinha laranja, né? Ele tem 300 ml. Aí tem essa mulher aqui, né? Acho que é Yoga que fala. Acho que é isso. Aí tá escrito Bambuliz com silicone solúvel para cabelos lisos ou alisados. O meu, gente, não nasceu liso, mas ele é alisado. Aqui diz também, show free, uso diário, sem sal. Brilho e movimento. Aí diz que tem extrato de bambu composto de aminoácido e depatenol com silicone solúvel. Então tá aqui, né, a frente dele. Atrás, gente, ele tem as fórmulas do que ele é, vem explicando melhor as pré-calções, desculpa, gente, o barulho, as composições que vem nele. Vem também ensinando o modo de se usar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu não tinha prestado atenção em alguns shampoos. Aí depois eu fui olhar outros aqui em casa e alguns, só tinha dois que eu encontrei de duas marcas aqui que não tinha falando isso. E esse vem dizendo, aí eu vim ver que a maioria das pessoas, eu mesmo fazia isso errado, o processo. Que é onde diz assim, ó, lave seus cabelos com água fria ou morna. Gente, às vezes eu lavava meu cabelo com a água pelando. E isso, eu fui fazer uma pesquisa e isso não é bom para o fio do cabelo. Então você tem que lavar os cabelos ou com água fria ou com água morna. Então agora, gente, depois que eu passei a observar isso, eu vi que realmente, quando você lava o seu cabelo com água bem pelando, bastante quente, ele agride-se no fio do cabelo. Ele é flip top, gente, voltando aqui ao assunto da resenha aqui desse shampoo. Ele é flip top. A cozinha dele, deixa eu botar aqui, gente, para vocês ver. Aqui, ó, derramou, tá vendo? Vocês veem logo que ele é bem líquido, ó, tá vendo? Bem líquido, ó, que escorre na minha mão. A cozinha dele, gente, é um branco quase transparente. Não é um total transparente. Ele dá para vocês ver, ó, que ele é um pouquinho branquinho. O cheiro dele, gente, é agradável. Já me enganhou por isso, porque shampoo, para mim, ele me conquista primeiro pelo cheiro. Shampoo não, porque eu falo qualquer produto de beleza, me conquista primeiro pelo cheiro. É depois que as outras coisas eu vou analisando. Ele espuma bastante, espuma bastante mesmo. É uma coisa que ele, que eu gostei nele, couro cabeludo super bem. Porque shampoo para lavar o meu couro cabeludo, normalmente tem que ser o transparente. Porque o meu couro cabeludo, por ser bastante oleoso, ele cria, gente, como eu tenho um problema de fungos, eu estou fazendo até um tratamento, ele não lava super bem alguns shampoos. Então, eu uso sempre o transparente para lavar o meu cabelo. Mas esse da Bambuliz, não. Na segunda lavagem, que eu encerguei o meu cabelo, ele já estava bem lavado mesmo, couro cabeludo. Então, eu gostei dele por esse fato, porque lava super bem, viu, gente? Super bem mesmo. Você chega e sente o cabelo bem solto mesmo, depois da lavagem, com o shampoo. Vou logo passar para o segundo processo da linha. Porque a linha indica que, assim que você lava o cabelo com o shampoo, que você use a máscara logo em seguida. Então, a máscara é essa aqui, ó, gente. A tampinha também é laranja. Essa daqui tem 300 gramas. Ela diz a mesma coisa que tem no shampoo. Só muda aqui em cima. Está escrito o nome, deixa eu ver se dá para focar, Mix Máscara. Diz as mesmas coisas, né? Que dizem com insolúveis para cabelos lisos ou alisados. Então, não vou ler nada, porque a mesma coisa está escrito. E atrás, que vem dizendo, né, como é que tem que fazer. Tirar todo o excesso do shampoo, da Bambuliz e logo em seguida passar a máscara. Eles aconselham também, gente, a vocês tirarem bastante a umidade do cabelo. Tirar todo o excesso mesmo. Deixar ele só mesmo úmido. Vou mostrar logo aqui a máscara. Aqui, ó. Ela, gente, é um pouquinho assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você está dando para vocês verem. Ó, ela cai logo, ó. É porque eu não quero que vire. Deixa eu botar só um pouquinho. Eu não quero que ela vire toda. Mas ela é mole. Para quem não gosta, tem pessoas que não gostam. Eu já vi que muita gente em resenha fala isso. Quem não gosta de máscara meia mole. Normalmente, eu também não gosto muito, né? Mas, dependendo da massa, tem uns que me conquistam. O cheiro dela é agradável. Eu acho, na verdade, eu acho a linha toda da Bambuliz. Com o mesmo cheiro. Um cheiro super agradável. Ela é branquinha assim, ó, gente. Está vendo? É como eu falei para vocês, ó. Ela é um pouquinho mole. Mas não é tão mole assim, ó. Está vendo? Ela não cai logo, ó. Está vendo? Virei aqui a tampa. Ela não cai fácil. Então, ela não é aquele mole. Eu, pessoal, deixei a máscara agindo no meu cabelo. Por 20 minutos. O indicado aqui, que fala aqui, é que você deve deixar de 10 a 20 minutos. Não deixar ultrapassar os 20 minutos. Porque, às vezes, né? Temos a mania. Eu falo porque eu faço isso. De ultrapassar o que diz na instrução dos produtos. Mas, dessa vez, eu deixei o exato 20 minutos. E posso garantir. No meu cabelo, eu vi o resultado. Que meu cabelo estava tão ressecado antes de eu passar. Que na primeira passada que eu usei esta linha, eu já vi resultado. Principalmente na hora que eu passei a máscara. Quando eu enxaguei a máscara, eu já vi logo o resultado. E aqui diz, gente. Que assim que você tirar todo o excesso, você tem que tirar todo o excesso mesmo da máscara. Aí, depois dos 20 minutos que você tirou todo o excesso da máscara. Aí, sim, você vai usar o condicionador da Bambu Lisse. É a que diz assim, ó. Condicionador selante. Eu uso diário, né? Sem sal. Fala a mesma coisa dos outros. Com silicones solúveis, extrato de bambu e etc. Atrás, ele vem dizendo tudo que tem na composição do produto. A mesma coisa. E o molho de se usar. O molho de se usar, gente. Ele fala que esse selante aqui, condicionador da Bambu Lisse, tem que ser usado logo após a máscara. Não após o shampoo. O ideal para usar o condicionador selante é você deixar ele, assim que você passa ele, 3 minutos. A tampinha dele, gente, é Friptop. Ele tem 300ml. A mesma quantidade do shampoo. E ele é assim, ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu exprimir, viu, gente? Você sabe que condicionador... Ó. Ele é branquinho assim. Ele é o mesmo processo da máscara. Ele não... Não é tão líquido e nem tão grossão. Mas não escorre fácil. Tá vendo que eu tô botando a mocinha e ele ainda tá descendo devagarzinho. Como eu disse, a linha toda tem o mesmo cheirinho. Super agradável. É... Deixa o cabelo, gente, super... Se a máscara já tinha deixado o meu cabelo super sedoso, logo após, quando eu passei ele, que eu enxaguei, que deixei exatamente os 3 minutos, ele deixou ainda mais sedoso do que já estava com o efeito da máscara. Aí, ele diz que depois que você passar ele, você pode, se você não quiser, é... não quiser passar o... Bom, pessoal, aqui no condicionador selante, fala que logo após que você enxaguei ele com água fria ou com água morna, você pode já secar o seu cabelo com secador. Não é obrigado você usar o finalizador. Você, que nem no meu caso aqui, no meu cabelo, hoje, hoje aqui, no dia que eu estou fazendo exatamente essa resenha, eu não usei o finalizador. Só usei a outra linha e secou. Aquele não tá com a prancha, viu, gente? Aquele não tá, ó, com a prancha. Ele só tá mesmo... Só sequei ele, lavei e sequei ele. Não passei a prancha ainda, porque eu tô com uma preguicinha, sabe, de passar a prancha. Então, não usei o finalizador. Eu agora vou falar, vou falar aqui pra vocês o que é que eu acho do finalizador. Então, pra você ver que com o condicionador, a máscara e o shampoo, ó, já deu um ótimo resultado. Porque aqui só tá, só sequei. E ele tá assim, ó, tá vendo? Tá sem frizz, não tá com aqueles frizz. E, se você for, quando eu usei mesmo, eu usei... É a terceira vez que eu uso essa linha. Eu usei ele duas vezes com o finalizador e pranchei. Nossa, ficou a coisa mais linda. Eu vou falar aqui, ó. Aqui tá dizendo assim, ó, gente, o vazinho. É... Tá dizendo que tem 100 gramas. E diz, finalizador. Leve, lindo. Acho que é esse aqui que fala. Bambulir, né? Com silicone solúveis para cabelos lisos ou alisados. E aqui ele vem dizendo, gente, Que você pode usar o finalizador com cabelos úmidos. Caso você não queira secar com o secador o cabelo. Depois que você usar o shampoo, a máscara e o condicionador. Aí você fala assim, ah, hoje eu não quero secar o cabelo. Não tem problema. Você pode passar assim com cabelos úmidos o finalizador. Que vai dar também um resultado maravilhoso. Que eu fiz isso no cabelo da minha irmã. E ficou o resultado perfeito. Só que, se você quiser passar a chapinha, Você vai secar o seu cabelo normal com o secador. E depois você vai passar, gente, só uma gotinha mesmo. Deixa eu aqui mostrar como é ele, ó. Ele é branquinho assim, ó, gente. Ele não escorre super fácil. É o mesmo processo da máscara e do condicionador. O cheirinho é a mesma coisa da linha toda. Um cheiro muito agradável. E só essa gotinha aqui, ó, gente, dá pro meu cabelo. Todinho. Só essa gotinha. Independente se ele esteja molhado ou seco. Então, ele, a eficácia dele é muito bom. Posso garantir que até o cabelo úmido não fica mesmo o frizz. Ele fica num lugar bonitinho, bonitinho mesmo. Lógico que se passar, gente, um vento, um vendaval, uma ventania, Seu cabelo não tem produto que vai deixar ele os frizz. Resumo dessa linha da Bambuliz da Muriel. Tá aprovado aqui em casa. É... Gostei muito. Realmente, o resultado que eles falam, é... Que dizem aqui que sela o cabelo, deixa o cabelo sem frizz, é verdadeiro. É... Conte aí pra mim também se você já usou esta linha. Se seu cabelo também obteve o resultado bom, excelente. Fala aí, sabe? Deixa nos comentários o que é que você achou. Então, super bem. Espero que vocês tenham gostado. Gente, desculpa aí o vídeo longo, é porque eu falo demais, né? Por isso que eu falo, a jornalista fala demais. E eu sou uma pré, né? Quase jornalista. Então, eu falo, gente, demais. Desculpe mesmo. Então, um super beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. E não, gente, deixa de ativar o sininho para ficar bem informada, gente. De todos os vídeos que eu solto aqui pra vocês. Porque o canal agora tá com várias novidades. Porque agora eu não tô mais focada só na maternidade. Por conta também que o Benjamin está, gente, crescendo. O Benjamin já vai completar três anos. Então, eu agora estou falando de tudo. Eu sou a dona de casa, gente, aos 17. Porque eu casei com 17 anos. Então, vocês viram, gente, que mudou o canal. Porque agora o canal aqui fala de tudo que uma dona de casa faz. Porque dona de casa hoje, gente, não é só casa. Dona de casa, na verdade, é tudo. Inclui o mundo em geral. Que ela faz hoje um pouquinho de cada coisa. Então, gente, até o próximo vídeo, ó. Um super beijo pra vocês. Tchau. Tchau.